Lamento que nessa mesa eu hoje represento, o acolhe com o coração e com a mente abertos. Agradeço imensamente as palavras gentis do deputado Evandro Gussi. Eu devo dizer, deputado, que a alegria é toda minha, né, e de ver chegar juntamente com o senhor nessa casa, nessa legislatura que se inicia, homens que representam realmente os valores do povo brasileiro, é uma coisa que nos dá grande esperança. Eu conheço já o deputado Evandro Gussi, já há muito tempo, conheço o seu pensamento, grande discípulo do professor César Saldanha, que é uma coluna do pensamento, né, do direito no Brasil, e com os valores tradicionais, digamos, para não usar a palavra, os valores verdadeiramente brasileiros do nosso país. E esse trabalho que o senhor vem fazendo aqui na Câmara, é de resgatar a história do Brasil, resgatar a identidade nacional. Devo dizer, deputado Evandro, que eu não costumo fazer elogios, né, mas quando os faço, os faço porque eles têm realmente fundamento. Então, quero lhe agradecer, digo que a honra é toda minha, de estar sentado aqui ao seu lado, né, que Deus abençoe realmente a sua atuação nessa casa. Vamos então cumprir a nossa tarefa de hoje, que é bastante grande, porque cabe a mim, falar, nessa tarde, a respeito daquilo que é a história recente da tentativa, graças a Deus, desastrada, frustrada, de implantar o aborto em nosso país. Com uma política chamada política de redução de danos. Então, a história que eu vou contar para vocês, ela está muito mais detalhada. No meu site, eu tenho quatro ou cinco aulas ao vivo, programas ao vivo que eu fiz, a respeito desse documento, chamado Maio de 2012. Uma nova estratégia mundial da cultura da morte. Essa nova estratégia mundial, ela foi montada exatamente porque as pessoas que queriam implantar o aborto no mundo, não estavam conseguindo implantá-lo, por razões diferentes, na América Latina e na África subsahariana. Então, é uma espécie de solução desesperada, né? Agora, ou vai ou racha. Eles querem, a todo custo, implantar isto. E nós, graças a Deus, temos, desde o início, um alerta dado pela própria Igreja Católica. Esse documento, Maio de 2012, a nova estratégia mundial da cultura da morte, é um documento da Comissão de Defesa da Vida do Regional SUUM da CNBB. É um documento oficial dessa comissão. Foi votado por essa comissão. E a comissão publicou esse documento. Portanto, é um documento que está facilmente acessível na internet. Muitas pessoas têm também feito tiragens desse documento, porque ele é muito importante para nós entendermos em que ponto está a tentativa dos promotores da cultura da morte no nosso país, de realmente implantar o aborto no nosso país. Bom, primeiro, quais são os fatos reais, como é que está o Brasil nesse momento. Vejam só. Nós tivemos, a América Latina como um todo, teve uma história bem diferente do resto do mundo. No resto do mundo, desde a década de 60, a implantação do aborto tem sido uma realidade sistemática e, na realidade, vem se patrolando todos os países e se aprovando aborto nos países um por um. A Europa inteira praticamente já aprovou o aborto com a queda da cortina de ferro e os países do leste europeu reescreveram suas constituições, mas o único artigo das constituições dos países comunistas que se queria manter era aquele que legalizava o aborto. Então, os países um por um foram legalizando o aborto, mas a América Latina parece preservada. A África subsaaraiana, por outras razões, também preservada. E por que a América Latina ainda está preservada do aborto, com exceção das articulações que foram feitas no Uruguai e no Distrito Federal da Cidade do México? Por que, por uma casualidade da história, os regimes totalitários, ou mais ou menos totalitários, regimes militares ou civil-militares que foram implantados na América Latina para impedir o avanço do comunismo na América Latina durante as décadas de 70 e 80? Foram regimes que também proibiram a entrada de recursos do estrangeiro. E por isto, como se queria evitar que entrasse dinheiro dos países comunistas, da KGB, para implantar o comunismo no Brasil, também não entrou dinheiro das fundações internacionais. Isso quer dizer que o Brasil, como a América Latina, como um todo, no cronograma das fundações que querem a todo custo implantar o aborto, o Brasil está, digamos assim, atrasado cerca de 30 anos. Isso, para nós, foi uma grande vantagem. Não estou aqui tecendo nenhum elogio ao regime ditatorial, civil, militar, etc., que, como qualquer regime, pode ser criticado ou defendido. Não é isso. Estou citando fatos históricos. Aconteceu que era proibido entrar dinheiro. Aconteceu que por isso ficamos com 30 anos de atraso, graças a Deus, no cronograma das fundações. E aconteceu que, portanto, nós podemos aprender com a miséria dos outros. Ou seja, hoje nós podemos olhar o que aconteceu nos outros países e ver qual é o cronograma que eles seguem para implantar o aborto e prevenir que isso aconteça entre nós. Então, graças a Deus, o que nós temos no Brasil hoje é que a aprovação ao aborto tem diminuído, ou seja, o brasileiro é maciçamente e cada vez mais contra a legalização do aborto e também o número de abortos tem diminuído ano a ano, como vocês viram na palestra de ontem da Isabela Mantovani. As estatísticas foram apresentadas com muita clareza. Então, isto causou uma espécie de desespero nas fundações. Mas vamos por partes ver como é que isso aconteceu. Veja só, em primeiro lugar, entre as várias fundações, coube a Fundação MacArthur a tarefa de implantar o aborto no Brasil. Então, a Fundação MacArthur no ano de 88 recebeu a missão de vir para o Brasil no ano de 89 sem necessária conexão entre as duas coisas. Aqui no Brasil em São Paulo no hospital do Jabaquara foi implantado o primeiro serviço público para possibilitar o chamado aborto legal. O que é o aborto legal? Na verdade não é aborto legal coisa nenhuma, juridicamente falando. O nosso código penal diz que o aborto é crime, ponto. Em todos os casos, o aborto é crime. Só que não se aplica a pena não se aplica a pena no caso de risco de vida da mãe e estupro. Disto, os defensores do aborto fizeram a cambalhota de dizer que existe aborto legal no Brasil. E isso por uma estratégia colocada pela própria senhora Adriane Germain que é esticar ao máximo e levar até ao absurdo aquilo que seria uma brecha jurídica para a realização do aborto. Então, no hospital do Jabaquara em 89, enquanto era prefeita a senhora Erundina, então do Partido dos Trabalhadores ela fez esse serviço público para que as mulheres pudessem apresentando um BO um boletim de ocorrência fazer o aborto alegando que tinham sido estupradas. Então deu-se esse serviço no ano seguinte em 89 no ano seguinte em 90 chega ao Brasil à Fundação MacArthur e chega ao Brasil através da assessoria de alguns cidadãos ilustres como por exemplo a senhora Marta Suplicy a Ruth Cardoso vocês veem que o espectro político brasileiro até se encontram Sônia Correia o famoso doutor Aníbal Faundes que nós iremos ouvir falar várias vezes durante essa minha exposição chegou aqui ao Brasil e nós sabemos quais foram as atividades da Fundação MacArthur aqui no Brasil porque a Fundação MacArthur publicou um relatório de suas atividades de 1990 a 2002 em que ela diz Lessons Learned lições aprendidas no Brasil durante esses 12 anos e ela fala como é que ela gastou 36 milhões e 400 mil dólares ontem eu me equivoquei na minha palestra eu falei 26 milhões são 36 milhões de dólares perdi 10 milhões de dólares assim a gente precisa recuperá-los pois bem 36 milhões de dólares para preparar o Brasil para o aborto quando o Partido dos Trabalhadores chegou ao poder com a primeira eleição do presidente Lula a MacArthur juntou as suas coisas colocou dentro da mara e disse fizemos a missão agora é só o governo Lula apresentar um projeto de lei e o Brasil está pronto para o aborto porque é que eles presunçosamente chegaram a essa conclusão porque em todos os lugares do mundo a coisa funcionou ou seja você entra faz uma série de coisas para promover o aborto você com o dinheiro da MacArthur a IPAS começou a realizar aqui no Brasil o treinamento de médicos e assim foi sendo feito uma série de coisas para se promover o aborto no Brasil eu vou daqui a pouco dizer para vocês quem que é essa IPAS e o que é que ela faz mas a MacArthur promoveu a IPAS a IPAS foi ensinando as pessoas a abortarem clandestinamente no Brasil e a pegarem a lei brasileira elasticamente interpretada para fazer o aborto supostamente ilegal então entre abortos clandestinos ilegais e abortos supostamente ilegais eles disseram bom tendo feito tantos abortos assim certamente a população agora já é mais favorável ao aborto e vamos implantar o aborto por que? porque anos antes Adriane Germain tinha feito um estudo e viu que de todos os países da América Latina onde se encontrava o ambiente mais favorável para se implantar a questão do aborto era o Brasil o Brasil era o carro-chefe de tudo o Brasil estava na frente de tudo a aprovação do aborto no Brasil ela era boa naquela época na década de 80 boa para eles evidente então vamos implantar o aborto no Brasil o que acontece é o seguinte é que gradualmente a aprovação do aborto foi diminuindo e o brasileiro foi ficando cada vez mais pró-vida cada vez mais pró-vida e a MacArthur não prestou atenção nas estatísticas não foi fazer pesquisas ela presumiu que já que ela estava promovendo tudo isso que tudo estava dando certo já que tudo dava certo no mundo inteiro quando eis se não quando né é o nosso aqui na Câmara dos Deputados foi feita uma votação em que já isso aqui nós já estamos o governo Lula o Lula foi eleito e ele então assumiu o compromisso dizendo que no seu segundo mandato uma vez que passasse o perigo de não ser reeleito no seu segundo mandato ele promoveria a legalização do aborto aqui no Brasil ele disse isso com toda clareza no entanto em 2005 enquanto ele assumia esse compromisso com as feministas e com as fundações internacionais ele mandou uma carta para os bispos do Brasil no dia 8 de agosto de 2005 jurando pela fé que recebeu de sua mãe que nada faria para promover o aborto no Brasil isso em agosto no mês seguinte 27 de setembro de 2005 ele manda a ministra para a política das mulheres Nisseia Freire vir aqui em seu nome no congresso desengavetar um projeto de lei com toda uma mudança dentro desse próprio projeto de lei para que esse projeto de lei fosse a aprovação do aborto no Brasil nos nove meses de gravidez coisa mais avançada do que nos Estados Unidos vocês sabem que nos Estados Unidos por causa de uma sentença do Supremo chamado Roe vs Wade por causa dessa sentença do Supremo o aborto ele é aprovado nos nove meses de gravidez mas ele é uma realidade estratificada no primeiro trimestre a mulher pode abortar de qualquer jeito depois no segundo trimestre ela pode abortar mas tem que ser num ambiente de hospital higienizado etc etc e nos três últimos meses no terceiro trimestre ela só pode abortar se ela apresentar razões se ela souber argumentar razões depois na prática libera tudo mas em todos os casos legalmente falando nos Estados Unidos é liberado o aborto nos nove meses mas de forma gradual o que fizeram aqui no Brasil é que o projeto de lei 1135 de 91 que foi desencavetado e reelaborado de forma muito astuciosa seria a aprovação do aborto em todos os nove meses de gravidez mas como padre? bom, como acontece o seguinte que o artigo primeiro dizia assim que é um direito que a mulher tem direito ao aborto nos três primeiros meses ponto e estava todo mundo debatendo isso até que quando estávamos para votar a coisa na última comissão os providas e alguns deputados meditando sobre aquele texto notaram isto em 2008 que tinha um artigo final que dizia assim revoga-se portanto o artigo do código penal que criminaliza o aborto ora revogando esse artigo o aborto está liberado os nove meses e a coisa foi tão astuciosa que no artigo primeiro se chamava atenção para os três primeiros meses e todo mundo estava debatendo os três primeiros meses mas na verdade o que estava sendo liberado na substância da lei eram os nove meses graças a Deus por causa da pressão popular não é esse projeto foi arquivado ele perdeu na primeira comissão de 30 a 0 e na segunda de 57 a 4 por quê? porque realmente o brasileiro ele é muito contrário à aprovação do aborto e à legalização do aborto então em 2008 houve esse grande fracasso a fundação MacArthur tinha apresentado tudo para legalizar o aborto em 2002 o governo do PT assumiu o compromisso de legalizá-lo o Lula protraiu o compromisso dizendo que no segundo mandato ele faria isso em 2005 ele mandou a ministra aqui nessa casa para desengavetar o projeto e aprová-lo em 2008 eles levaram uma surra nas comissões e não foi aprovado de jeito nenhum alguma coisa deu errado no Brasil para eles deu muito certo para nós graças a Deus e o que é que deu errado bom por causa disso o governo federal então no segundo mandato do presidente Lula assinou um contrato com a fundação Oswaldo Cruz esses contratos estão em diário oficial ninguém vem me falar aqui de teoria da conspiração pelo amor de Deus tá tá tudo publicado em diário oficial a única pessoa que tá conspirando aqui é você que tá conspirando contra você mesmo que não quer ver a verdade tá registrado em diário oficial fundação Oswaldo Cruz um contrato de um grupo de estudo tá dito no diário oficial grupo de estudo para estudar a legalização do aborto no Brasil no ano seguinte que eles levaram a surra eles contrataram Oswaldo Cruz para estudar o que é que tá acontecendo no Brasil ou seja onde foi o que a fundação Oswaldo Cruz tinha que estudar é onde foi que a MacArthur errou entendeu onde foi que a MacArthur errou e as pessoas que ficaram aqui estudando porque é claro que a MacArthur ela foi embora mas ela deixou ONGs nacionais ligadas a ela que deveria continuar o serviço não é bom esse acordo esse contrato com Oswaldo Cruz foi renovado várias vezes inclusive durante a campanha ainda no último ano do governo Lula durante a campanha eleitoral em que seria eleita a presidente Dilma Rousseff nós todos sabemos é uma história tão recente que acho que todos sabem que a presidente quando era candidata quase não foi eleita exatamente por causa do seu passado a favor da legalização do aborto que é documentado vastissimamente documentado não tem como negar isso tem vídeos na internet qualquer um pode assistir a própria presidente dizendo que ela acha um absurdo o aborto não ser legalizado no Brasil não é agora o que acontece ela foi teve que assumir um compromisso de que não iria fazer nada para legalizar o aborto do Brasil e assim foi eleita mas esta esse compromisso durou pouco tempo porque em 2012 foi então colocada a nova estratégia que o governo iria seguir em que consiste essa nova estratégia que está no documento que vocês todos podem ler de maio de 2012 consiste no seguinte vejam só vamos primeiro colocar as coisas como elas foram apresentadas em primeiro lugar tendo sido feito aquele estudo na primeira semana de junho de 2012 você falou você diz assim padre mas o negócio é maio de 2012 você está falando de junho calma o maio de 2012 nós vamos ver a causa de onde veio tudo isso que é uma carta da fundação Bill Gates com essa nova estratégia mundial em maio lançam a nova estratégia mundial em junho o Brasil já embarcou ou seja como a cronologia como as coisas estão sendo decididas fora do nosso país exatamente seguindo uma ideia de abolir as soberanias nacionais nosso Brasil está sendo decidido lá fora as coisas estão sendo decididas lá fora muito bem em junho de 2012 surge então uma norma técnica do Ministério da Saúde em que essa norma técnica visa ajudar aconselhar as mulheres como é que elas podem fazer para praticar o aborto e isso é uma chamada política de redução de danos que quer dizer o seguinte a política de redução de danos parte da falsa premissa de que é inevitável que mulheres queiram abortar essa falsa premissa é a mesma argumentação que estão usando hoje com a história da legalização da droga entendeu é inevitável que as pessoas queiram consumir droga então vamos legalizá-la é mais ou menos a mesma história então aqui é inevitável que mulheres queiram abortar ora para que elas não se machuquem vamos então ensiná-las a fazer isto que é ilegal mas padre não é crime abortar? sim mas a ministra Eleonora Menicucci declarou em entrevista publicada não é teoria da conspiração está documentado ela declarou que o governo do partido dos trabalhadores não considera que seja crime ensinar a abortar o crime é somente praticar o aborto então o governo vai ensinar a abortar e se a mulher fizer isso aí bom aí é com ela vocês vão lá batem na casa dela por que a senhora abortou? e em que consiste essa política de redução de danos? é uma nova forma é aquela guerra não é relâmpago blitzkrieg que eles querem porque já que não está dando certo vamos agora a nossa arma digamos assim mais terrível vamos fazer o seguinte o que é que nós vamos fazer? nós vamos ensinar as mulheres a realizar o aborto medicamentoso ou seja você ensina a mulher como é que ela pode fazer tomando uma droga ela faz o aborto em casa então você vai dar um remédio para ela dar antibióticos para ela 24 horas antes depois diz toma esse remedinho ela vai para casa quando começar o sangramento você vem para o hospital para a gente esvaziar o seu útero ou seja o aborto em si a morte do feto aconteceu em casa ou seja o médico não vai ser criminalizado porque ele não fez nada ele não fez nada então essa é a chamada política de redução de danos supostamente para evitar que a mulher se machuque vamos ensinar direitinho como é que ela faz para abortar sem se machucar ou seja é uma coisa parecida com o seguinte já que é inevitável que aconteçam homicídios agora a polícia federal vai dar um curso para os homicidas né para que eles consigam matar os outros sem se machucar vamos fazer uma política de redução de danos porque vai acontecer o homicídio então a gente faz assim faz um curso na polícia federal a polícia federal faz uma cartilha para os assassinos e diz seu assassino para o senhor não se machucar quando o senhor for matar uma pessoa o senhor deve fazer assim proceder assim assim pronto ótimo aí quando acontecer o sangramento do assassinato você traz o cadáver para a gente jogá-lo lá no IML ou seja a coisa é tão absurda quanto ou seja se nós vamos fazer esses raciocínios fatalistas que o crime é inevitável então por isso o governo agora tem que patrocinar o crime isso é uma coisa tão absurda que qualquer pessoa que tenha dois neurônios consegue entender que não funciona mas é com esse tipo de joguinho verbal que eles querem enganar a população porque é evidente que é um joguinho verbal é evidente que eles não estão preocupados com saúde pública e é evidente que eles não estão preocupados com a saúde das mulheres porque se estivessem preocupados com a saúde das mulheres estariam preocupados com a saúde das mulheres que são feto na barriga de suas mães que também são mulheres estão preocupados em implantar o aborto só isso o ministério da saúde dias depois disse também que iria fazer uma cartilha para orientar os médicos não o povo a abortar a orientar os médicos como que eles devem fazer só não explicou porque é que havendo 23 mil médicos no Brasil eles fizeram uma tiragem de 300 mil apostivas 10 vezes mais do que o número de médicos supondo que todos os médicos estivessem envolvidos na prática de aspas aborto legal não é possível não é isso então a coisa é simplesmente absurda padre vou só interromper o senhor por um instante nós estamos em processo de votação nominal eu vou pedir a gentileza do deputado dia garcia que me substitua aqui temporariamente enquanto voto e volto boa tarde a todas vamos continuar padre por favor deputado dia obrigado a alegria estar aqui junto com com você então vamos lá assim acontece a chamada política de redução de danos mas como foi que eles inventaram essa estratégia como é que isso apareceu apareceu do nada bom seria uma longa história chamada também da longa história da marcha da vaca para o brejo são 20 anos em que eles foram aprendendo uma coisa depois da outra em primeiro lugar nós temos a questão de que nos Estados Unidos houve uma política do governo americano que começou no governo Nixon depois passou para o governo Carter e tornou-se ainda mais clara no governo Reagan em que os Estados Unidos foi fechando as portas para o financiamento de instituições que promovessem o aborto então a instituição do próprio governo americano americano chamado USAID essa instituição ela não podia mais promover o aborto então por causa disso as fundações para resolver a situação da USAID fundaram fizeram uma fundação privada chamada IPAS essa fundação chamada IPAS ela começou a captar recursos do governo federal e para poder promover o aborto porque a USAID não estaria mais promovendo o aborto mas aí a legislação foi fechando cada vez mais e a IPAS parou de receber dinheiro por quê? porque no governo Reagan se instituiu a chamada política da cidade do México por causa de uma reunião que houve na cidade do México em que o governo não mais iria financiar instituições o governo americano não mais iria financiar instituições que promovessem o aborto portanto fechou a torneira da IPAS estava condenada a morrer de fome aí eles vieram em 91 com a grande sacada e qual foi a grande sacada? eles disseram bom nós não podemos promover o aborto mas nós podemos ajudar as pessoas ajudar as mulheres que cometeram aborto e podemos cuidar dessas mulheres para que uma vez feito o aborto a gente possa ajudá-las então os cuidados pós-aborto não são aborto então assim eles conseguiram driblar a lei americana e começaram a receber dinheiro outra vez porque eles estavam recebendo dinheiro não para financiar o aborto mas para ajudar as mulheres que já tinham cometido o aborto seja esse aborto legal ou ilegal e então eles criaram esse chamado protocolo pós-aborto esse protocolo pós-aborto então significava basicamente o esvaziamento do útero então o IPAS começou a ir pelo mundo inteiro inclusive no Brasil ensinando os médicos a realizarem o procedimento de aspas esvaziamento de útero e também ensinando as mulheres a regular regularizar a sua menstruação porque acontece o seguinte você tem a sua menstruação regular aí de repente você para de menstruar porque você está grávida aí ó faz três meses que eu não menstruo mais vamos regularizar a sua menstruação toma esse remedinho aqui aí a menstruação voltava magicamente porque tinha acontecido o aborto não é então vocês compreendem como a coisa toda é feita a partir de jogos linguísticos e de eufemismos de linguagem politicamente correta para não chamar a atenção só que as pessoas não entendem que essa política dessas fundações internacionais elas estão fadadas ao fracasso desde o início porque você não vai conseguir esconder essas coisas das pessoas o tempo todo uma vez a verdade aparece ainda mais quando como no Brasil você tem um grupo vasto de providas acordados estudando o tempo todo o que essa gente maluca está fazendo essas palestras que vocês estão ouvindo aqui nesses dias são vários providas de vários lugares do Brasil nós estudamos isso e estudamos o tempo todo e estamos fazendo um curso para vocês aqui de introdução básico para que vocês entendam como é que as coisas estão acontecendo é um curso introdutório não estamos nem de longe indo na profundidade que seria desejada mas é importante que vocês saibam que as coisas são assim e são assim de forma documentada de forma muito clara pois bem existem existe no boletim do próprio IPAS existe vasta documentação de que esta instituição que no mundo inteiro recebendo dinheiro estatal americano ou de fundações etc no caso aqui no Brasil foi recebendo dinheiro da fundação MacArthur o próprio relatório da fundação MacArthur esses documentos gente por favor eles não estão em nenhum arquivo secreto do Vaticano eles estão à disposição na internet só tem uma pessoa escondendo esses documentos de você a sua ignorância leia o relatório da fundação MacArthur diz com toda clareza não é que eles investiram no IPAS e vocês se forem ao boletim informativo do IPAS e a gente tem várias cópias desses boletins informativos que eles circulam por aí os boletins informativos do IPAS falam com toda clareza dos cursos que eles fazem no Brasil inteiro não é curso em São Paulo curso em Brasil teve curso do IPAS até em Cuiabá lá onde eu moro no Mato Grosso eles foram lá ensinar os médicos estudantes de medicina a aspas esvaziar úteros não é um nome bonito esvaziar úteros olha muito melhor do que aborto aborto agride né a esvaziar úteros eles fazem curso então é importante que vocês saibam disso que enquanto a população brasileira inteira é contra a legalização do aborto e cada vez mais contra a legalização do aborto a população de médicos é cada vez mais a favor do aborto e por que só esta classe a classe médica está indo na contramão da população brasileira porque é uma evidência científica é porque os médicos são iluminados e o povo é ignorante não por que porque existe um financiamento internacional brutal brutal que faz com que os médicos vão aprendendo a fazer isso né e eles encontraram a forma também de fazer com que os médicos entrem nesta de aborto de forma imperceptível de forma indolor como o Aníbal Faúndes não é em 2007 houve um na cidade de Londres um congresso o Aníbal Faúndes é um médico chileno ginecologista obstetra que dá aula na Unicamp aqui em Campinas São Paulo tá não é um personagem do mundo irreal é um ser humano existente que vocês podem lá ver o que é que ele faz né o Aníbal Faúndes ele já praticava essa coisa aqui no Brasil desde 94 em 94 ele dava o medicamento para as mulheres etc e tal e com essa prática ilegal dele de promover o aborto foram lá investigar não levaram o processo para frente o homem está aí livre até hoje mas em 2007 quando ele já tinha uma prática de mais de 10 anos fazendo isso ele disse num congresso internacional que uma forma muito fácil de convencer os médicos a praticar o aborto no segundo trimestre era o chamado aborto medicamentoso ou seja é muito mais fácil você convencer um médico a assinar uma receita com um medicamento abortivo do que você convencer um médico a realizar uma cirurgia de aborto por que diz o próprio Aníbal Faundes porque no segundo trimestre o feto tem feições pessoais ou seja trocando em miúdos parece um ser humano e sabe por que o feto no segundo trimestre parece um ser humano porque é um ser humano parece um ser humano porque é então o Aníbal Faundes disse olha é difícil convencer os médicos porque eles fazem o ultrassom né e o bebezinho tem cabecinha tem as perninhas ele se move né ele chupa o dedo ele reage então como é que você vai convencer o médico a ir lá fazer uma cirurgia cortar o corpo do bebê em pedacinhos pra sugar de lá de dentro é difícil convencer um médico a fazer uma cirurgia dessa então é mais fácil você dizer pro médico ó receita ele vai assina a receita a mulher vai pra casa toma o medicamento volta sangrando e aí você ensina o médico a realizar esta obra de caridade de esvaziar o útero porque afinal das contas se não esvaziar o útero vai virar uma infecção e a mulher vai morrer você está salvando a vida da mulher compreendem como eles vão colocando um navio quebra gelo pra que as pessoas vão aos poucos aceitando e se acostumando com a ideia do aborto e através desse procedimento eles estão conseguindo que a classe médica cada vez mais aceite o aborto de tal forma que a classe médica brasileira está na contramão da população brasileira enquanto o aborto enquanto o Brasil o brasileiro é cada vez mais contra o aborto os médicos estão cada vez mais a favor do aborto você pega qualquer médico mais antigo esses médicos já de 70 anos etc obstetras ginecologistas etc ele diz olha padre quando eu era jovem se alguém falasse de aborto numa faculdade de medicina o cara era apedrejado um absurdo você é você é um criminoso depois eu fui ficando exercendo a profissão ficando mais maduro etc aí de repente começou a mudar o discurso os médicos entre eles começaram a dizer ah fulano de tal é a favor do aborto ele é corajoso né então agora já o fulano que é a favor do aborto é um corajoso hoje se você na classe médica é contra o aborto você é um medieval obscurantista um louco um fanático você é um fundamentalista você é um ser humano perigoso como que isso aconteceu foi a medicina que evoluiu não por que porque a medicina tem evoluído sim mas tem evoluído a nosso favor o pessoal que é a favor do aborto está na contramão da medicina e da ciência por que porque a medicina e a ciência cada vez mais através da investigação microscópica já temos computadores e microscópios e lentes e sondas capazes de investigar todo o desenvolvimento não é da criança dentro do ventre da mãe a medicina cada vez mais está convicta de que trata-se de um ser humano desde a fecundação não é quando eu estive no senado há um mês atrás não é estavam lá também os dois nobres deputados não é é a ex-senadora Heloísa Helena falou que ah porque na idade média os papas diziam que podia se abortar o feto quando ele ainda não estivesse animado enquanto ainda fosse inanimado não tivesse recebido a alma então nos primeiros meses se podia abortar a igreja tinha esse ensino isso não é verdade a igreja nunca ensinou isso mas o que acontece é o seguinte o que havia uma discussão teológica por que? porque vocês tem que entender o seguinte gente na idade média não se sabia da existência do óvulo feminino como é que se pensava o nascimento de uma criança o homem põe a semente na mulher a mulher é a terra que recebe a semente ora existe um momento em que a semente deixa de ser semente e começa a ser árvore não é isso? então haveria um momento em que o sêmen deixa de ser sêmen e passa a ser humano ali é que aconteceria a infusão da alma só que não sabia quando era esse momento porque evidente só o microscópio é que descobriu que existe uma realidade chamada óvulo feminino se suspeitava se teorizava a respeito da coisa mas não havia a prova evidente então uma vez que você tem a fecundação a medicina mostra com toda clareza que o ovo fecundado o ovo humano fecundado ele é como o ovo de uma galinha fecundado quando o ovo sai de dentro da galinha já fecundado ali tem tudo para sair um pintinho sim ou não? a galinha coloca mais alguma coisa ali dentro? não a única coisa que a galinha faz é chocar só isso mas por que? porque o ovo da galinha ele é muito grande o ovo do ser humano ele é microscópico então ele não tem alimento suficiente para toda a gestação então o ovo do ser humano quando sai do tubo terino e vem para o útero ele tem um prazo de sete dias para grudar estou usando palavras simples simplórias né para grudar na corrente sanguínea da mãe para continuar recebendo alimento senão ele morre e é por isso que o chamado contracepção de emergência ou a pílula do dia seguinte é sim um aborto puro e simples não tem outro nome para aquilo por que? porque a partir de uma relação sexual a mulher irá conceber dentro de poucas horas e as vezes até minutos minutos só leva as vezes alguns minutos não chega a uma hora e já fecundou ora se você espera a pílula do dia seguinte a própria propaganda da pílula diz que evita a gravidez até 72 horas 72 horas depois da relação sexual o único jeito de evitar que você continue grávida é matando a criança não é? por que? porque o ovo fecundado já é um ser humano então se os médicos estão cada vez mais pró-aborto isso é uma realidade artificial que não tem nada a ver com o desenvolvimento da verdadeira medicina porque a verdadeira medicina está mostrando que é um ser humano desde o início mas acontece que eles vão sendo vítima dessa linguagem tortuosa das fundações que não vão dando nome às coisas verdadeiras aí temos que proteger as mulheres aí nós temos que só esvaziar o útero aí nós temos que fazer isso e aquilo até que finalmente através de uma gradual insensibilidade eles vão se tornando cada vez mais favoráveis ao aborto então tudo isso que eu estou dizendo aqui faz parte da história desta realidade chamada política da redução de danos resumindo a história para você entender a lógica do processo como é que eles foram descobrindo as coisas em 91 o IPAS descobriu que podia receber dinheiro do governo americano se ele só fizesse o esvaziamento do útero e a partir dali ele começou a promover essa coisa de ensinar médicos a esvaziar o útero e portanto criar um protocolo chamado pós-aborto como que ele fez isso? ele fez isso porque a USAID a sua antecessora na missão de promover o aborto no mundo já tinha descoberto uma droga tinha pago um cientista para descobrir uma droga para o aborto aí você vai lá dá esse remedinho a mulher vai para casa quando ela volta você esvazia o útero então se criou esse protocolo depois o Aníbal Faúndes mais uma vez o Aníbal Faúndes começou com as suas práticas aqui no Brasil em 94 e conseguiu em 2004 10 anos depois implantar no Uruguai um chamado protocolo pós é previsão pré-aborto eles já tinham descoberto como esvazia o útero mas o Aníbal Faúndes descobriu um jeito de convencer os governos a aceitar que o médico pudesse receitar receitar um medicamento ou ao invés de receitar o medicamento na verdade que ele conseguiu implantar no Uruguai foi o seguinte olha existe que o médico informasse a paciente você quer abortar é ilegal mas veja só para você não se machucar deixa eu esclarecer você existe um medicamento o nome do medicamento é tal e tal só não posso lhe dizer que ele está sendo vendido aqui fora do meu escritório mas não tem problema e de fato estavam vendendo na portaria do hospital então você vai e toma esse medicamento só que para tomar esse medicamento você toma durante 24 horas um antibiótico senão você vai se machucar você vai e toma esse antibiótico vai para casa toma o medicamento 24 horas depois quando começar o sangramento vem aqui que a gente faz o esvaziamento do útero então já havia o protocolo pós-aborto o Nibofa 1 desinventou o protocolo pré-aborto e agora como que nós vamos fazer para distribuir este medicamento eles descobriram através da do esquema que eles fizeram da chamada pílula do dia seguinte uma forma de convencer as pessoas a fabricar a pílula do dia seguinte a pílula do dia seguinte ela já existia há 30 anos e nenhum laboratório fabricava por quê? porque todo mundo sabia que era abortivo e todo mundo sabia que ia ser um escândalo e então eles foram através de um consórcio internacional eles conseguiram fazer com que um laboratório lá da Hungria dos países ex-comunistas etc e tal que não tinham muita dificuldade produzissem o medicamento eles garantiram o mercado para esse laboratório e disseram não, mas se a gente fizer esse medicamento nós vamos ser processados não tem problema nós das fundações as ONGs das fundações irão nós iremos dar para você o suporte de advocacia se você for processado nós iremos dar para você o suporte de mídia defendendo e dizendo que não é aborto de jeito nenhum e nós iremos dar um suporte de lobby para que os congressistas governos juízes etc não condenem vocês pronto e aí vai ser legalizado eles descobriram que se você fizesse isso com a parceria com laboratórios se você conseguisse fazer com que as pessoas crescem que é inevitável usar o medicamento as pessoas aos poucos iriam aceitar esses medicamentos abortivos tanto é verdade que isso funciona que desgraçada infelizmente no Brasil a pílula do dia seguinte é vendida nas farmácias como quem vende um medicamento para dor de cabeça qualquer um vai lá compra e pronto acabou o tabu na linguagem deles na nossa linguagem acabou a consciência moral do povo e assim eles vão conseguindo que esse medicamento vai entrando no mercado eles conseguiram por exemplo que a organização mundial de saúde incluísse esse medicamento abortivo na lista dos medicamentos básicos e essenciais que todos os países precisam comprar é absurdo como que um medicamento que só serve para aborto é medicamento essencial ah não é porque ele ajuda na hemorragia das mulheres não existe nenhum estudo científico que mostre que esse negócio aqui não seja além de um placebo para a hemorragia das mulheres o que ele funciona mesmo é para abortar e no entanto a coisa é vendida e assim por diante então finalmente chegou-se ao maio de 2012 onde a fundação Bill Gates fez uma carta para uma carta uma campanha internacional para o direito da mulher de um aborto seguro 3 de maio de 2012 essa carta eles dizem o que eles pretendem fazer nesse consórcio internacional de promover esse aborto medicamentoso ou seja através de receber um medicamento em casa você aborta e depois faz tudo isso aqui no Brasil não é um mês depois dessa carta do Bill Gates em sintonia perfeita o secretário de atenção à saúde do ministério da saúde o senhor Elvésio Magalhães declarou o seguinte tudo isso está documentado não é teoria da conspiração basta ler os jornais o sistema de saúde brasileiro passará a acolher as mulheres que desejam fazer aborto e orientá-la sobre como usar corretamente os métodos existentes para abortar centros de aconselhamento indicarão quais são em cada caso os métodos abortivos mais seguros do que os outros isto é o secretário de atenção à saúde do ministério da saúde do senhor Elvésio Magalhães em 2012 aí eles distribuem cartilhas e aí as pessoas podem fazer o aborto seguro só que nós temos ainda um problema e o problema é o seguinte o Brasil é grande e ainda não temos uma rede de hospitais suficientemente grande onde os médicos saibam asfas esvaziar o útero das mulheres e então entra a famosa lei cavalo de troia a lei cavalo de troia é a lei número 12.845 de 2013 em que esta casa assim assim como o senado federal foram ludibriados por que porque o ministro da saúde junto com as feministas vieram aqui no congresso nacional e pediram que fosse aprovada uma lei contra a violência sexual né das mulheres e que esta lei fosse o presente do congresso nacional para o dia internacional da mulher ora em 2013 isso e que aqui significou significou o seguinte que a lei não era contra a violência da mulher a lei era um um instrumento legal para legalizar uma prática ilegal do ministério da saúde que já acontecia há muitos anos né o ministério da saúde tinha uma norma técnica onde se ensinava como é que os hospitais e os médicos devem proceder quando atendem uma mulher que alega alega ter sofrido um estupro e está pedindo o aspas direito que não é um direito o direito de aborto do suposto aborto legal nós já vimos que o aborto não é legal simplesmente ele é crime portanto ninguém tem direito e aquilo que se faz no nosso sistema único de saúde de que as mulheres vão lá alegando que tem o direito de abortar isto é um absurdo jurídico elas não têm esse direito porque o código penal diz que o aborto é crime ah mas em caso de estupro elas têm direito não o que o código penal diz é que no caso de estupro não se aplica a pena mas é ilegal só não se aplica a pena portanto transformar um crime em direito é uma mágica que só nós brasileiros conseguimos bom então elas vão lá e o protocolo a norma técnica do ministério da saúde diz que a palavra da mulher deve ser considerada como verdade ora nós estamos falando de um estupro se tiver um estupro tem um criminoso como é que é possível você agora aceitar uma acusação de crime em que não há o criminoso não há um boletim de ocorrência não houve nenhuma apresentação ao instituto médico legal para ver que no corpo da mulher há marcas de estupro para comprovar esse estupro como é que você de repente faz uma coisa dessas e a mulher chega lá alegando simplesmente que foi estuprada e ela tem aspas direito então o que acontece a partir dessa lei do cavalo de troia o governo tem a aparência de legalidade na possível implantação de uma rede de abortórios no nosso país porque não adianta nada você colocar o a política de redução de danos em prática se você depois não tem nos hospitais o instrumental para as pessoas chegarem lá e aspas esvaziarem o útero e aqui as coisas se casam e aqui está a situação do nosso país com relação ao aborto graças a Deus o Brasil tem uma rede enorme de muitas organizações pró-vida e pró-família espalhadas no país inteiro e graças a Deus os pró-vida e pró-família do Brasil gostam de estudar e gostam de conhecer a fundo o que está realmente acontecendo de ir atrás das fontes primárias das coisas que realmente acontecem e nós gostaríamos de convidar você a ser uma dessas pessoas que você venha estudar os documentos estão na internet você estude que você realmente passe a estudar e ver o que está acontecendo porque toda esta tentativa de legalização do aborto no nosso país é ela só pode ser vitoriosa se nós continuarmos dormindo e ignorando o que está acontecendo mas se a partir do momento que a gente acorda e estuda o que realmente está acontecendo eles não tem chance nenhuma de implantar esta maldita cultura da morte em nosso país se Deus quiser é que cada um de nós está aqui muito obrigado deputado deputado eu só gostaria gostaria mais ou menos de agradecer e de retificar uma imprecisão para que depois não fique falte clareza naquilo que eu disse com relação ao documento de maio 2012 eu falei de uma carta escrita pelo Bill Gates isso foi uma simplificação fazendo o exame de consciência vamos dar o nome aos bois ou seja o Bill Gates o processo foi o seguinte a fundação Bill Gates promoveu uma conferência internacional no final de 2011 e a partir dessa conferência internacional o consórcio internacional para o aborto medicamentoso escreveu a carta de maio de 2012 então assim é uma simplificação grosseira dizer que o Bill Gates escreveu a carta não foi ele foi o consórcio internacional para o aborto medicamentoso tá bom então só para esclarecer e não colocar culpas em cima de pessoas que tem a ver com a coisa mas não não sozinhas tá bom padre paulo mais uma vez agradecemos a presença de vossa reverendíssimo aqui sempre sempre as portas dessa casa estarão abertas aos seus lúcidos e os seus lusos